O Itália é bandelão, big big bandelão, faz sucesso carnofinho O novinha safadinha hoje eu vou falar pra tu O desejo que eu mais quero é te tacar o peru Vou falar bem devagar, só pra tu entender Vou falar bem devagar, só pra tu entender Hoje eu quero, quero, quero Quero, quero te comer Olha só como que essa puta tá Ela me mama com muito carinho Vai puta Lambusa a cabeça do pito Lambusa a cabeça do pito Ela falou que queria fuder Comenola dá mal, comenola dá mal, ela, ela, ela falou que queria fuder O Itália Mandelão, Bic Bic Mandelão, faz sucesso carnovinha, faz sucesso, sucesso, faz, faz sucesso carnovinha Pois eu quero, 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 quero te comer Olha só como que essa puta tá, ela me mama com muito carinho, vai puta Lambuse a cabeça do pito Lambuse a cabeça do pito Ela falou que queria fuder Comenola dá mal, comenola dá mal Ela falou que queria fuder Comenola dá mal Comenola dá mal Ela falou que queria fuder Comer nola da mal Comer nola da mal Ela, ela, ela falou que queria fuder Ô Itália Mandelão Bic Bic Mandelão Faz sucesso carnovinha Faz sucesso, sucesso, faz, faz, faz sucesso carnovinha